Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Participando do curso A Química do Enem, você também poderá enviar suas questões e dúvidas de química para que eu resolva elas na forma de vídeo-aulas, assim como essa. Bom, vamos à questão. Quantos mols estão presentes em 135 gramas de CH4? A gente quer descobrir o número de mols que a gente tem de gás metano, né? E o CH4 é o metano. Bom, para começar, a gente pode utilizar a fórmula de número de mols, aonde N é igual a M sobre Mzão. Esse N é número de mols, o M é massa e esse Mzão é a massa molar. Vou deixar isso aqui como uma legenda, tá? Mol é o N, o M é a massa, esse M minúsculo, e esse M maiúsculo aqui para a gente é a massa molar. Aí, como unidade de medida, o mol tem unidade de medida e o próprio mol. A massa, a unidade de medida é o grama e a massa molar é o grama por mol. Aqui, a gente tem claramente a massa, né? 135 G, que são 135 gramas. Você pode pegar a fórmula do número de mols e substituir esses 135 gramas no lugar do M. Já a massa molar, você não tem nenhum valor aqui para ela. Só que você tem a sua fórmula molecular. E a partir dessa fórmula, a gente consegue calcular a massa molar dessa molécula. CH4 é a nossa fórmula. O que significa CH4? Quantos carbonos eu tenho dentro dessa molécula? Se você observar, na frente do carbono não tem nenhum número. Então, você diz que ele aparece uma única vez. Na frente do hidrogênio tem o número 4, o que significa que o hidrogênio aparece 4 vezes dentro dessa molécula. Você, para calcular a massa molar, você vai separar os elementos que você tem, carbono e hidrogênio. E vai colocar a quantidade de vezes com que eles aparecem dentro da molécula aqui na frente deles, tá? Então, o carbono aparece uma vez e o hidrogênio aparece 4 vezes. Agora, você tem que consultar uma tabela periódica e ver qual que é a massa atômica deles. Na tabela, a massa atômica do carbono é 12. Você vai multiplicar a quantidade de vezes com que ele aparece dentro da molécula por 12, porque é a massa dele. A massa do hidrogênio é igual a 1. Então, você vai multiplicar 4, que é a quantidade de vezes com que ele apareceu dentro da molécula, que o exercício passou para a gente, pela massa atômica que você acha na tabela periódica. E aí, vai ser 1 vezes 12 é igual a 12 e 4 vezes 1 é igual a 4. Quanto que dá 12 mais 4? 12 mais 4 é igual a 16. Então, a gente tem 16 gramas por mol do gás metano, do CH4. Aqui, você vai colocar esses 16 gramas por mol, que é a nossa massa molar, no lugar do emissão da massa molar, e vai fazer essa divisão, 135 dividido por 16. O resultado é 8,43. Como é o N que a gente está calculando, então, 8,43 mol de quem? De CH4, ok? Você pode deixar assim. Você pode escrever de metano, que é o nome dessa molécula. Vou colocar o CH4 aqui embaixo e pronto. Por que ficou mol? Porque aqui, grama aqui em cima, corta com grama aqui embaixo. A mesma unidade, ela se corta em cima e embaixo. E aí, só fica a unidade de mol. Então, calculamos o número de mols de CH4, que nós tínhamos em 135 gramas de CH4. E o número de mols é 8,43. Belezinha, pessoal? Basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Se inscrevam também aqui no nosso canal no YouTube e sigam nossas redes sociais, que estão todas na descrição também. Tá bom? Forte abraço, bons estudos para vocês. E a gente vai se ver numa próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.